Pois bem, então vamos seguir aqui. O que eu quero ressaltar é que nós estamos exatamente no momento mais importante dessa apresentação. Por quê? Ao menos importante para mim. Por quê? Porque o meu intuito, o meu objetivo, é tentar exatamente explicar o que é a consciência. Essa é que era a minha tarefa, esse é que é o meu desafio. Mas, Rubens, você falou da memória o tempo todo, mas por quê? Porque ao buscar uma resposta para o que era a consciência, eu percebi que o que está no centro do problema não é a consciência, mas é a memória. Porque é a memória que, nos seus usos possíveis, faz com que nós tenhamos essa impressão de que nós possuímos essa coisa chamada consciência. Hipostasiamos, passamos a acreditar que essa consciência é algo divino, algo espiritual, ou mesmo ela é uma atribuição da alma ou do espírito. E o que eu estou dizendo aqui é que não há alma, não há espírito, não há psiquê, não há psiquismo. O que nós temos é a memória, a memória fluindo, a memória se mexendo, a memória se combinando. Memórias no sentido de lembranças e no sentido de processo também, combinando-se para tentar resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, efetivamente, o que você usa para resolver os seus problemas, os seus desafios, é a memória. Eu lembro naquele, estou ainda com esse texto, com essa imagem do Viver Duas Vezes aqui, mas eu lembro do filme Para Sempre Alice, que a Julianne Moore, que faz o papel da cientista com Alzheimer, ela está com vontade de ir no banheiro. Ela não consegue ir no banheiro, por quê? Porque ela não lembra onde é o banheiro. Ela não lembra. E faz xixi na calça, tadinha. Ali, inclusive, o ator que faz o papel do marido dela é o Alec Baldwin. Aí ele pega ela com todo cuidado, sobe com a escada para ir lá trocá-la. Mas ela não se lembra onde é o banheiro. E aí não consegue segurar a urina, que tem essa cena extremamente constrangedora. Pois bem, então, é importante, quero ressaltar que no momento que nós estamos aqui, acho que já foram mais de sete horas de vídeo, sete horas de aula, né? E é muita coisa. Então, eu quero fazer uma espécie de recuperação para vocês entenderem o lugar de onde nós saímos e onde nós estamos chegando, né? Eu falei aqui, lá no comecinho dessa nossa aula, que talvez a memória seja algo até mesmo anterior à própria vida ou como a condição da existência da própria vida da forma como a vida existe. Porque a vida existe por meio de transmissão, de reprodução. Então, em algum momento, algum tipo de estrutura molecular se estabilizou e conseguiu se constituir de uma forma estável e essa sua estabilidade, ela passou a ser transmitida por meio de processos de reprodução. Partenogênese ou reprodução assexuada, não interessa exatamente qual foi o modelo. Mas, para que a vida passasse a existir, era necessário que alguma estrutura mnemônica prévia existisse antes da própria vida. Pois bem, então, aí eu coloquei aqui a memória antes da própria vida, depois todos os processos chamados processos da cognição, ou processos cognitivos, ou processos das ciências cognitivas, ou as funções cognitivas superiores, eu estou afirmando aqui que não passam de usos possíveis da memória. Então, eu não tenho uma coisa separada, uma função específica chamada linguagem, uma função específica chamada consciência, uma função específica que me ajude a compreender o tempo. Não tenho nada disso. Uma função específica que seja o livre-arbítrio, ou a imaginação, o pensamento, o que mais que tem ali? Vamos ver. A criatividade, não. Todas essas funções cognitivas, ainda que elas possam ser estudadas, digamos, de forma separada, de forma destacada, ou de forma saliente, elas são desdobramentos. Então, a inteligência, o talento musical, o talento corporal, a atenção, o raciocínio lógico, elas são desdobramentos da memória. Sem memória, sem a memória, nada disso aqui é possível. Nenhuma dessas funções aqui é possível. Então, agora, eu quero fazer para vocês uma pergunta. de quem é o cérebro mais famoso do mundo? Qual que foi o cérebro mais estudado do mundo? Talvez eu já tenha até dito alguma coisa para vocês antecipado, mas, antecipadamente, mas, muito provavelmente, muitos de nós vamos falar que o cérebro mais estudado é do Einstein. Mesmo porque existe uma odisseia do cérebro do Einstein. Eu lembro de ter lido uma biografia dele muito tempo atrás, lá pelo ano 2000, mais ou menos. Existe uma saga aí, né? Que eu não lembro os detalhes, né? Mas o cérebro do Einstein foi retirado, se eu não me engano, o cérebro do Einstein foi até fatiado, foi estudado, essa coisa toda, tá? Mas esse cérebro que está aí é um cérebro real, mas não é do Einstein. O cérebro é desse sujeito aqui, ó, que é um sujeito aparentemente desconhecido. É o tal do Henry Moreson. Eu já coloquei lá, lá na frente, deixa eu buscar lá pra vocês verem, o livro, deixa eu puxar lá, ó, aqui, tá bem lá no comecinho, né? Cadê? Bem no comecinho aqui. Aqui, esse livro aqui, esse livro, escrito pela Susanne Korkin. Eu disse que ele sofreu um acidente, o Henry Moreson sofreu um acidente de bicicleta, quando era criança, ele parece que levou um tombo, e depois disso ele passou a ter crises convulsivas, crises epiléticas. E a partir daí, as crises foram ficando cada vez piores, até os seus 27 anos. Nesse momento da sua vida, ele foi submetido a uma cirurgia, pelo doutor Scoville. E esse médico retirou um grande pedaço do seu hipocampo, praticamente toda a região do hipocampo, parece que um pedaço da amígdala, e algumas pequenas partes da região ao redor do hipocampo. Eu já mostrei pra vocês ali onde fica o hipocampo. Aí tivemos uma cientista famosa, chamada Brenda Milner, que trabalhou com o Henry Moreson durante muito tempo, e a Susanne Corkin conta como ela trabalhou com o Henry Moreson por mais de 40 anos, nesse seu livro aqui. E o que acontecia com o Henry Moreson, é que ele simplesmente perdeu a chamada capacidade de aprender novas coisas. Então, tecnicamente se fala que é possível que nós tenhamos uma amnésia retrógrada, o que não é uma amnésia retrógrada? É uma amnésia do passado. Eu passo a não lembrar mais as coisas que aconteceram comigo no passado. E chamam de amnésia anterógrada, o que é muito estranho isso, é a minha incapacidade de aprender coisas novas. Ora, uma amnésia que não me permite aprender coisas novas, é simplesmente uma incapacidade de aprender coisas novas. Então, o que acontecia com ele? Todas as vezes que a Susanne Corkin ia falar com o Henry Moreson, ela precisava se apresentar. Depois de 15 minutos, ela precisava se apresentar. Porque se ela saía da sala, ao voltar, ele já não mais se lembrava dela. Olha que coisa louca, né? E isso efetivamente atrapalhou muito a vida dele. Muito, muito, muito. O próprio Henry Moreson foi estudado por muitas pessoas, enquanto vivo. E, enquanto ele estava vivo, ninguém falava o nome dele. Ele era o famoso paciente H.M. H.M. Era assim que ele era descrito nos artigos científicos. Então, ele praticamente não aprendia mais nada. O que se percebeu, e é uma das grandes descobertas das pessoas que o acompanhavam, e essa descoberta está, ela está descrita nesse livro que eu mostrei pra vocês, o presente permanente, é que o Henry Moreson, ele conseguiu aprender uma habilidade motora de fazer uma estrela. Então, ele foi colocado pra fazer o desenho de uma estrela no espelho, se eu não me engano. Aí ele fez uma vez o desenho, depois fez de novo o desenho, e assim foi, por várias sessões, ele foi repetindo o desenho. Pois bem, ele não se lembrava, depois de várias sessões, ele não se lembrava de ter passado por essas sessões. Mas, por incrível que pareça, se percebeu que o desenho dele melhorou. Ou seja, ele adquiriu, efetivamente, uma memória, uma habilidade motora, que é uma habilidade mnemônica também, uma memória procedural, de desenhar aquela estrela com muito mais precisão, com muito mais exatidão. Então, se percebeu que ele não conseguia mais aprender novas palavras, não conseguia relembrar de novos eventos, da vida dele. Então, ele morreu com 80 e poucos anos, mas as lembranças que ele tinha eram dos 27 anos para trás. Dos 27 anos até os 80 e poucos anos, ele não se lembrava de nada. De nada, absolutamente nada. Então, agora a pergunta é a seguinte, para ilustrar aqui, de uma forma quase infantil, qual é o filme que pode nos lembrar de uma situação como essa? É um filme infantil. É um filme da Disney. Já deixei a pista aqui. Daqui a pouco a gente vai retornar. Mas, o que interessa para nós aqui é isso. Será que o sujeito que não se lembra de si, ele tem consciência de si? Então, está aí. aqui eu coloquei a foto dele no espelho. A foto dele aqui está espelhada. Então, uma questão que eu acho que não foi tratada no livro, não me lembro disso estar no livro, é será que, por exemplo, ele, com 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, conseguia olhar no espelho e saber que aquele cara era ele? Afinal de contas, ele não aprendia coisas novas, ele não reconhecia novas pessoas. Tá bem? Então, quer dizer, a última lembrança que ele tinha dele, só podia ser a lembrança que ele tinha dele aos 27 anos. A lembrança que eu digo é a lembrança física, da sua compreensão física, do seu rosto, do seu olhar, do seu jeito, do seu corpo. Então, se ele não aprendia, se ele não conseguia aprender, efetivamente, novas informações, se ele não conseguia formar novas memórias, formar novas lembranças, como que ele se colocava diante das novas imagens dele diante do espelho, à medida que ele foi envelhecendo? Então, nesse caso aqui, o que nós podemos concluir é que ter consciência de si é apenas ter memórias de si mesmo. E tem pessoas que, com Alzheimer, elas não se reconhecem mais no espelho. Elas não se lembram do próprio nome, elas não se reconhecem no espelho, não sabem da sua história. Então, essa reflexividade que eu falo toda hora, e daqui a pouco nós vamos aprofundar isso, esse desdobramento da memória sobre si mesmo, é, na verdade, o que dá resultado a essa nossa experiência que nós chamamos de consciência. Mas que não é outra coisa, senão a memória lembrando-se das suas próprias lembranças. Ou seja, o nosso processo de memória recuperando as memórias, as lembranças que eu tenho a respeito de mim mesmo. Então, se ele não tem memórias de si que lhe permitam se reconhecer no espelho, ele não tem consciência de si. Não é que ele só tem consciência de si diante do espelho, não é isso. É que o espelho tem essa função reflexiva também. Mas, independente de ele estar na frente ou não de um espelho, se eu pergunto para ele, quem é você? Ele não sabe o nome dele. Qual que é a sua história? De onde você veio? Para onde você vai? Se ele não tem essas lembranças a respeito de si mesmo, ele não está consciente de si. Ele está acordado. Aí você pode falar, mas ter consciência é apenas estar acordado, estar durante o estado de vigília. Aí tudo bem. Se eu não me engano, o Damasio tem essa definição de consciência. Acho que o Gazaniga também. Estar consciente é estar acordado. Pronto, beleza. Então, se consciência é sinônimo de vigília, de estar desperto, de não estar dormindo, então tudo bem. Mas, quando nós tratamos essa questão da recursividade, de eu saber de mim mesmo, eu só sou capaz de saber de mim mesmo se eu tenho memórias de mim. Se eu perder as memórias que eu tenho a respeito de mim, eu não vou poder falar que eu sou consciente de mim. Eu posso perder as memórias a respeito de mim. Posso perder. Veja-se com a quantidade de pessoas que, com o Alzheimer, vão perdendo essas lembranças a respeito de si mesmo. Então, é muito interessante, eu já mostrei aqui, que o René Magritte, ele sempre coloca nesses quadros dele, que ele chama sempre de a memória, então aqui temos três quadros diferentes, a memória. E aqui, olha só, acho muito legal isso. Em todos os quadros da memória, tem aqui uma circunferência, que de alguma forma é um símbolo da perfeição. pode ser que ele esteja querendo falar uma coisa completamente diferente, mas a interpretação que eu estou fazendo dos quadros dele, chamados A Memória, é essa, e serve para eu ilustrar o que eu quero mostrar para vocês. A memória está sempre escondida aqui, atrás de um muro, atrás de uma cerca, aqui eu não sei se é atrás de uma cortina, e ela está aqui sempre, sempre ferida. É essa mesmo a impressão que eu tenho hoje da memória. A memória é como sendo alguém negligenciada. Ela é a nossa perfeição, a esfera, a esfera, o círculo, sempre aqui ao lado dela, mas ela está, digamos, triste, porque ela está sendo negligenciada, ela não é valorizada. Mitologicamente, nós vimos que lá no comecinho da nossa aula, a memória estava lá, morando sozinha, num lugar distante, e precisou ser encontrada por Zeus para que Zeus deitasse com ela para comemorar a sua vitória e para fazer com que a sua vitória não fosse jamais esquecida. Para que a sua vitória não fosse jamais esquecida, ele foi deitar-se com quem? Com a memória, para gerar as famosas musas, que são as filhas da memória. Nós ainda temos aqui mais uma outra tela, também com a memória. E olha só que interessante. Aqui nós temos, de novo, a memória da mesma forma, representada aqui com uma estátua de olhos fechados, parece que ferida, com uma mancha vermelha no rosto. A perfeição aqui, de novo, ao lado de uma cortina meio que escondida. E essa daqui é a única imagem que o René Magritte coloca da memória de olhos abertos, não ferida. E aqui com uma chama, com uma chama, com uma luz. e é exatamente a que eu diria, diria, digamos, que metaforicamente, ele poderia estar dizendo que é exatamente a memória que nos permite, o quê? enxergar, nos permite ver, nos dá a chama, nos dá a iluminação, nos dá a luz, porque nós diríamos a luz da consciência, a chama da consciência. Então, esse aqui foi o único quadro da memória que eu encontrei, que também recebe o nome de memória, portanto, tem aqui as mesmas características, está aqui, olha só que interessante, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, está vendo? Aqui, nesses quadros aqui, a memória sempre está de fato atrás aqui, de alguma parede, de alguma cerca, um muro, talvez aqui, não sei se é uma cortina, uma árvore, aqui, nesse quadro aqui, que também se chama memória, a cortina não está mais atrás, parece que a cortina está mais aberta, e aqui nós temos uma lâmpada, uma chama, uma vela, e a memória está aqui, de olhos abertos, e aqui a esfera está mais perfeita, inclusive, do que nos outros desenhos, aqui nós não temos exatamente uma esfera, temos um círculo, aqui parece que são ovos, não sei o que significariam esses ovos aqui, aqui a esfera está acendida, mas aqui não, aqui a memória está desperta, está um pouco mais longe da cortina, parece que a cortina está mais aberta, a esfera não está cindida, então, serve de metáfora, para explicar exatamente, exatamente, o que eu estou dizendo aqui. Então, o que está em jogo, quando nós falamos, da memória como consciência, é exatamente isso, que eu chamo aqui de recursividade, que nós atribuímos, atribuímos essa recursividade, essa reflexividade, essa capacidade de dobrar-se sobre si mesma, de retornar sobre si mesma, nós falamos que é essa, que é a característica da consciência, que na verdade, na verdade, seria uma característica da memória, é a memória, é a memória que é capaz, de lembrar, de outras memórias, então, é a memória que é recursiva, e aqui eu coloquei as mãos, porque, porque, é a forma mais, mais, digamos, óbvia, de demonstrar isso, quando as mãos dobram-se sobre si mesmas, quando uma mão toca a outra, e, é como se, uma memória, consegue, lembrar de outra memória, é o que eu já disse, já com bastante insistência, usando essa, essa imagem aqui. Agora, a pergunta que poderia, digamos, nos desafiar, seria exatamente essa, né, o que é que torna essa recursividade possível? Então, na verdade, essa recursividade, é uma propriedade do sistema, ou seja, é uma propriedade do conjunto do ser humano, do conjunto daquilo que está vivo. Por quê? Porque eu não sou feito de um único neurônio, eu sou feito de 86 bilhões de neurônios, né, pelo menos, segundo lá, o Roberto Lente, a Suzane Herculano, tá bom? E fazem parte daquele grupo de, de neurocientistas, se não me engano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós, somos decomponíveis, nós somos feitos de partes. Então, olha só, eu não tenho, eu não sou só um único neurônio, eu tenho, neurônios espalhados por todo o meu corpo, certo? Nervos que passam aqui na, eu tenho aqui os chamados nervos digitais dorsais, os nervos digitais palmares, nervos digitais dorsais, nervos digitais palmares, e não é só um nervo, é uma ramificação. Então, quando eu faço assim, na verdade, o que eu tenho é, alguns, alguns, digamos, alguns ramos do meu sistema nervoso, tocando outros ramos do meu sistema nervoso. Eu não sou um sistema nervoso constituído de uma única célula. Então, na verdade, o que eu chamo de recursividade, né, é, é, é uma propriedade do sistema, e que é possível, por quê? Porque aqui eu tenho um neurônio, tocando em outro neurônio, um nervo, tocando em outro nervo. Então, aqui vocês têm, aqui, a, essa imagem, aqui dos, aqui, dos, dos nervos digitais palmares, são vários, e os nervos são esses ramos amarelados. Deixa eu colocar uma outra figura aqui. Então, esse aqui é o do Néter, né, então, artérias e nervos da mão, vista palmar profundo. Então, olha só, aqui já, já selecionei aqui em vermelho, ó, nervos digitais palmares, próprios do nervo mediano. Então, vamos ver, qual que é o caminho, quais são os caminhos deles, olha, eles estão aqui, 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 né, aqui e aqui. Isso aqui, na outra imagem, eles estavam pintados de amarelo, aqui eles estão pintados de branco. Depois aqui, nervos digitais palmares, próprios do nervo lunar. Então, ele vem de outro ramo, tá vendo aqui, ó, tá piscando aqui, 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 ó, tá piscando aqui, são outros nervos, são ramificações, e procedem de outros nervos. Aqui depois, ramo comunicante do nervo mediano com o nervo lunar, aqui, tá? Então, todos nós temos essas estruturas, artérias e nervos digitais próprios do polegar, aqui, ó, então, artérias e nervos, o que importa para nós que são os nervos, que são essas estruturas aqui, esbranquiçadas, né, esses tubos aqui, parecem tubos, mas não são tubos, anteriormente, nós acreditávamos que eram tubos, agora sabemos que não são tubos, mas são constituídos por, por neurônios, estruturas neuronais. Depois, ramo superficial do nervo, um, na, então, tudo isso aqui faz parte do que? Faz parte do chamado sistema nervoso periférico. Vamos ver aqui naquele meu aplicativo, o sistema nervoso periférico. Deixa eu só mudar de tela aqui, só um instante. Aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma mão. Vamos diminuir, 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 tá, então, aqui, opa, sem cambalhota. Aqui nós temos, portanto, o sistema nervoso central, que é constituído pelo encéfalo, e pela coluna espinal, né, e, tá bem? E depois temos todos esses ramos amarelos, que são os chamados, né, os chamados nervos, que são constituídos por neurônios. Então, se a gente puxar aqui, ó, a mão, olha só, toda a estrutura de enervação das nossas mãos, tá? Então, isso aqui é importante, então, aqui estão os nervos digitais palmares. Aqui, nervos digitais palmares. Aqui, ó, os nervos digitais dorsais. Aqui, nervos digitais palmares também. Cubital 1. Tá vendo? Então, nós temos uma estrutura aqui, digital dorsal radial. Então, nós temos uma estrutura que é bastante complexa, só nas nossas mãos, tá? Só pra ver, só, opa, agora, tô muito grande. Né? Aqui eu só estou aproximando, né, uma das nossas mãos. Então, vejam só, quando essa estrutura aqui, é, que é sensivelmente, né, é tátil, toca uma outra estrutura, tá? Nós podemos chamar, ou seja, quando uma mão toca a outra, quando uma mão toca a outra mão, nós temos o quê? Nós temos nervos A, B e C, tocando outros nervos A, B e C. Então, com as memórias, o que acontece é exatamente isso. Nós temos estruturas, ou redes neurais, que são capazes de lembrar de outras estruturas, ou de outras redes neurais. Então, por exemplo, eu consigo, é, em português, em português, então, eu estou falando em português, então, eu estou lembrando em português, porque foi a língua que eu aprendi desde pequenininho, certo? Então, nesse momento, eu estou usando todas as minhas memórias da língua, da minha língua nativa, da minha língua materna. Então, com essas memórias, né, do meu vocabulário em português, eu, por exemplo, fiz o quê? Eu apresentei para vocês uma classificação das memórias. Percebe? Então, as memórias que eu tenho das palavras em português, me permitiu classificar os meus vários tipos de memória. Então, eu tenho memória, tá, a memória linguística, trabalhando com as memórias que me ajudam a entender o próprio processo da memória. Tá claro isso? Então, é a memória que tem essa prerrogativa da recursividade. Então, essa recursividade só é possível porque nós temos uma estrutura que é complexa, uma estrutura neural que é complexa, que é constituída por redes. Então, quando eu faço isso aqui e uma mão minha toca a minha outra mão, a minha mão direita toca a minha outra mão esquerda, eu posso falar que isso aqui é uma recursividade, uma propriedade do sistema, mas na verdade o que eu tenho é um conjunto determinado de redes neurais, um pedaço do meu sistema nervoso periférico tocando outro pedaço do meu sistema nervoso periférico. Tá claro? Se eu fosse um único neurônio, isso não seria possível, mas nós temos muitos neurônios possibilitando muitas percepções possíveis. E isso nos dá essa ideia da chamada recursividade. e é aqui que eu vou me arriscar, talvez até falar alguma bobagem aqui, mas vou me arriscar, é aqui que nós entramos exatamente, nos aproximamos de um problema que é o problema da chamada inteligência artificial. Não sou especialista em inteligência artificial, mas a grande pergunta que fazem é as máquinas vão poder pensar? As máquinas podem pensar? pensar, né? E aí, eu perguntei algum tempo atrás, algum tempo atrás, algumas telas para trás, né? A matéria pode pensar? Então, não se trata exatamente de pensar, mas se trata de lembrar. Então, aqui nós temos a famosa Sofia, que é essa androide humanóide, que tem expressões faciais, e você consegue conversar com ela, parece que, se eu não me engano, ela conseguiu até a cidadania, eu não sei exatamente em que país, mas ela está sendo considerada uma espécie de cidadã também, então, daqui a pouco a gente vai ter isso de robôs com seus direitos protegidos. Então, o que se coloca aqui é essa pergunta, né? As máquinas, elas vão ser capazes de pensar tal como nós pensamos? Então, eu julgo, eu arrisco que o caminho que nós estamos fazendo talvez seja meio estranho. Mas aqui eu coloquei para ilustrar, eu coloquei aqui a cena daquele filme O Jogo da Imitação, que conta a história do criador do computador, o Alan Turing, ele que foi também o chamado criador do teste de Turing, e aqui eu tenho algumas lembranças que são lembranças da minha infância, o robô do Perdidos no Espaço, e o Hall, o Hall 9000, que é o computador lá daquele filme Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço. Então, eu coloquei essas figuras aqui, por que que eu coloquei? Porque quando nós nos perguntamos, quando nós nos indagamos se uma máquina vai conseguir pensar ou não, talvez nós estejamos colocando a pergunta num nível equivocado. Por quê? Porque nós também não sabemos definir o que é pensar, ou o que é o pensamento, provavelmente falando. Agora, se eu estiver certo ao falar que o pensamento é apenas o fluxo da memória, se eu estiver certo de que a nossa vida subjetiva é constituída única e exclusivamente por lembranças, por memórias e por emoções, eu poderia falar que sim, os computadores vão poder pensar. Por quê? Pensar não é nada mais nada menos do que fazer fluir um fluxo de memórias. Como eu já disse, eu não estou trabalhando aqui com as emoções, porque com as emoções já é um outro problema. Não obstante, eu entenda que emoções e memórias talvez sejam até mesmo, talvez até seja uma única coisa também, que nós, em função do nosso tipo de experiência e da nossa incapacidade de compreendê-las como algo unificado, nós separamos de um lado emoção e de outro lado memórias. De um lado emoção e de outro lado memória. Mas, mas, vamos tirar a questão da emoção aqui, não porque não seja importante, eu acho extremamente importante, mas a respeito do qual eu não estou, digamos, me aprofundando. Ok? Mesmo porque não é a área que me interessa ao menos inicialmente. Pode ser que depois, como eu já falei. Mas, mas o que importa, o que importa é que se os computadores recebem memórias, se os computadores são capazes de absorver informações e o cérebro também é capaz de absorver informações e o pensamento e apenas o fluxo dessas informações, pode ser que pode ser que nós possamos dizer que efetivamente as máquinas podem pensar. Podem pensar. Se as máquinas podem sentir emoções, aí é outro problema que não está dentro do meu interesse atual de pesquisa e de investigação. Então, se o robô, a lata de sardinha, como dizia o Dr. Smith, consegue ter informações e processar essas informações, se ele consegue ter memórias e processar, dar um fluxo coerente para essas memórias, está ótimo. Ele está pensando. Fim de papo. mesmo porque nós, muitas vezes, nós temos memórias que são incoerentes, que não estão tão organizadas quanto um computador pode organizá-las. Tudo bem que o computador ele vai ter, digamos, uma faixa, uma faixa determinada de pensamento em função do tipo de informação que ele tem. Mas isso também acontece conosco. Mesmo porque eu, Rubens, eu não sou capaz de falar de todo e qualquer assunto, assim como um computador não é capaz de falar de tudo e qualquer assunto, eu também não sou. Eu sei falar disso aqui. Eu sei falar de filosofia, um pouco de direito, mas eu não sei falar de astrologia, mesmo porque eu nem acredito em astrologia. Mas eu não sei falar disso. Mas se você ensinar um robô a falar de astrologia, ele vai falar de astrologia. Se você ensinar uma criança a falar de astrologia, ela vai falar de astrologia. Percebem? Então, há uma similitude do processo. Há uma similitude do que acontece. As pessoas falam assim, ah, o ser humano tem uma inteligência geral. Tudo bem, mas isso também é uma inteligência geral potencial, porque eu não consigo tocar piano, tocar violão, tocar saxofone, jogar futebol, jogar tênis, jogar squash. Eu não consigo saber matemática, eu não consigo saber tudo. Eu só consigo saber uma coisinha, assim, que na verdade é quase nada de tudo que se pode saber. o que nós temos é que eu sei A, você sabe B, ele sabe C, eu não sei a planta arroz, eu não sei plantar feijão, eu não sei fazer um monte de coisa. Então, o que eu sei a respeito do universo, da vida, é um bilionésimo de todo conhecimento que já existe difundido, mas que está compartimentado. O agricultor sabe, tem agricultor que sabe como plantar arroz, tem agricultor que sabe como plantar feijão, tem um pecuarista que sabe como criar porco, eu não sei fazer nada disso, não sei fazer nada disso. O meu cérebro tem condições de aprender tudo isso? Tem, mas uma coisa de cada vez, e não dá para aprender tudo. Percebe? Então, ainda que nós possamos falar assim que a nossa inteligência é geral, que eu sou capaz de aprender tudo, efetivamente não. Eu vou aprender uma coisa, vou me especializar nessa coisa e pronto, fim de papo. E por que eu estou colocando essas imagens aqui, comparando, o robô e o cérebro humano? Isso aqui eu não resisti, isso aqui é uma piadinha interna, tem um texto famoso do Nagel, tem esse nome aqui, como é ser um morcego? E aí eu encontrei a foto do robô junto com o Batman, isso aqui é uma piadinha, e é justamente o Batman que eu assistia quando eu era criança, que era com Adam West. Pois bem, então, aqui eu coloquei outra figura aqui, talvez alguns já entendam. Veja só, quando nós estamos falando de inteligência artificial, perguntando se o robô vai ou não pensar, eu pensei nessa questão das máquinas que fazem certas coisas que nós também fazemos, ou que outros seres vivos fazem. Então, olha só, isso aí é o Antonov, parece que esse é o avião, o maior avião do mundo. Então, para entender, para entender como uma águia voa, eu não preciso entender como voa o avião. O avião consegue voar, a águia consegue voar, de formas diferentes, com finalidades diferentes, e com estruturas completamente diferentes. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser, sim, que os computadores pensem, sejam capazes de pensar, mas pensar de um jeito diferente, e com finalidades diferentes. Ok? A não ser que nós sejamos linguisticamente muito precisos, e digamos que pensar do jeito que nós pensamos, é uma atribuição exclusivamente nossa, porque nós pensamos de forma atrelada às nossas emoções, e talvez os robôs ainda, os robôs ou computadores ainda não tenham emoções. Então, vai depender muito da questão semântica, de como nós vamos entender o conceito de pensamento. Mas, se nós trabalharmos dentro da matriz que eu estou colocando aqui, que o pensamento, a imaginação, a criatividade, tudo isso são usos possíveis da memória, e o que os computadores, os robôs, têm são memórias, são informações previamente colocadas lá, que conseguem ser evocadas, recuperadas, de forma fluida e minimamente coerente, então o robô está pensando, a máquina está pensando. Tá bom? Então, olha só, aqui eu pus duas figuras completamente diferentes. Então, eu, para me deslocar, eu posso andar. Mas, eu, para me deslocar, eu também posso andar de carro. Isso não é um carro, isso é uma nave. Uma vez eu vi um carro de Fórmula 1, fiquei absolutamente pressionado com o tamanho daquilo. A gente vê na televisão, parece uma coisa pequenininha, mas é quase que uma nave espacial. Então, veja só, com estruturas diferentes, eu consigo me deslocar. Então, assim como eu disse que eu posso me deslocar andando com os meus pés ou andando num carro de Fórmula 1, eu também posso pensar com o meu cérebro, mas também podemos pensar com o computador, com a máquina de calcular, com qualquer outro tipo de mecanismo que tenha alguma forma de inteligência artificial embutida. Está bem? Então, essa pergunta aqui, que eu coloquei o pensador do Rodin na famosa porta do inferno, então, essa história de que talvez apenas nós consigamos pensar, depende da compreensão que a gente tem de pensamento. E, muito provavelmente, as máquinas vão ser capazes de pensar também. E você nunca vai ter uma máquina, um robô, capaz de pensar tudo. Ou, talvez, se viermos a ter uma máquina que seja capaz de pensar sobre muitas coisas, aí sim, ela vai pensar muito melhor do que nós. Porque eu, por mais geral que seja a minha inteligência, enquanto ser humano, eu só consigo pensar a respeito das coisas que eu conheço. Eu não consigo pensar, por exemplo, nada a respeito de gastroenterologia. não consigo pensar nada a respeito de otorrinolaringologia. Eu não sei nada a respeito disso. Só sei que é uma especialização da medicina que cuida do nariz, da boca, dos ouvidos, talvez da faringe, da laringe. Mas, acabou o meu conhecimento a respeito disso. Acabou. Então, eu não sou capaz de pensar a respeito disso porque eu não tenho essas informações. Agora, se um computador, um robô, uma máquina qualquer tem essas informações, como o famoso Watson, aí sim, pode ser que ele esteja pensando. E o pensamento de uma máquina não tem que ser exatamente como o pensamento do ser humano. Da mesma forma que o deslocamento que nós fazemos pode ser com os pés ou pode ser com o carro. O que eu queria mostrar aqui com essas comparações é que você pode, o que eu quero mostrar com essas comparações aqui é que nós estamos tentando utilizar o computador para entender o cérebro. Talvez não seja esse o caminho. Por quê? Porque da mesma forma que é possível voar numa coisa extremamente pesada como essa aqui, também um outro ser consegue voar com uma outra estrutura completamente diferente. Tá bom? Da mesma forma que eu consigo me locomover apenas andando com os meus pezinhos, eu também consigo me locomover com o carro. e eu não preciso entender o carro, entender como funciona o carro para entender como funcionam os meus pés. Eu não preciso entender como funciona o avião para entender como a águia voa. Porque o que nós estamos fazendo em algum momento é tentar entender o funcionamento dos computadores que são criações nossas para tentarmos entender a intelecção humana, a cognição humana. E talvez é aqui que eu quero chegar. Da mesma forma que eu posso me deslocar andando, engatinhando, ou num carro de Fórmula 1 ou numa bicicleta, eu posso me deslocar de formas diferentes, eu talvez possa pensar de formas diferentes. Eu posso pensar com o meu cérebro, posso pensar também, nós seres humanos podemos pensar com a utilização de máquinas. Máquinas podem ser capazes de pensar também. mas aqui é uma área sensível da inteligência artificial e nós certamente teremos o que eu estou falando não é tão pacífico assim. Aqui como eu gosto de ilustrar tudo, tem essa série que eu assisti e achei muito boa chamada Humans, acho que é uma série britânica, se não me engano são duas ou três temporadas, e temos aqui o William Hurt, e aqui nós temos o William Hurt participando desse filme que trata sobre inteligência artificial, sobre robôs, e ele também faz um papel muito parecido naquele filme inteligência artificial, ele é o criador, ele é o pai do menino, do David, que também é um androidezinho, então aqui ele está fazendo nesse filme do Steven Spielberg, que era para ser dirigido pelo Kubrick, mas acabou que foi pelo Spielberg, e aqui nessa série ele faz papéis parecidos, ele se coloca meio no lugar do criador dos próprios androides, coloca essas cenas aqui para ilustrar, e no caso da série Humans, é muito interessante, porque são colocadas muitas questões, questões éticas, questões da inteligência artificial, sobre como os androides vão nos servir, como eles podem se desenvolver ou não, se eles poderão ter direitos ou não, essas coisas todas, e aqui também isso está colocado de uma forma diferente, no caso do filme da inteligência artificial, é um conto, ele foi inspirado num conto, Brinquedos, Brinquedos, Brinquedos duram o verão todo, uma coisa assim, não lembro o nome do autor do conto agora, mas eu tenho aqui o... inteligência artificial, ele reúne, de alguma forma, vários trechos de pequenas fábulas, mas a fábula mais presente aqui é de fato a fábula do Pinóquio, o menino está aqui, ele é um robozinho, ele não é um menino de verdade, ele quer se transformar num menino de verdade, aqui tem o Ted, que é um robozinho, aqui que funciona como se fosse a consciência do menino, na história do Pinóquio, do Colódio, você tem o Grilo Falante, que também se coloca como sendo uma espécie de instância, de superego do menino, aqui você tem o menino já no inteligência artificial diante da Fada Azul, porque ele quer... Aqui nós temos as imagens comparando o Pinóquio e a Fada Azul e o menino David, o robozinho do inteligência artificial também se encontrando aqui com a Fada Azul no filme, é interessante que... O interessante é que na história, o menino, aqui o robozinho, ele é o verdadeiro elo, digamos, o elo perdido entre a humanidade, porque a mãe dele aqui é humana, né, nesse momento a mãe dele está ligando ele, está lendo aqui um código, está ativando o boneco, o David, que tem a função de amar o ser humano incondicionalmente. Então, ela diz algumas palavras, aperta um botão, como se fosse um botão aqui na nuca do menino e o menino fica ativado para amá-la condicionalmente, condicionalmente. E depois a história corre, a história corre, o menino sai de casa, ele é abandonado pela mãe dele na floresta, tal como o Joãozinho Maria, porque na verdade ela não é a mãe dele propriamente falando, né, mas tal como o Joãozinho Maria, a mãe dele abandona ele na floresta junto com o ursinho dele, o Ted, e aí a história corre, ele vai parar num parque onde a existência dele está ameaçada, muito parecido com aquela história do Pinóquio no parque também, só que o Pinóquio foi para o parque para fugir da escola. E aí finalmente lá no fim, lá mais para o fim do filme, o menino é encontrado, congelado, numa, o menino é encontrado depois de muitos anos, né, congelado embaixo da água por outros super robôs. Então, esses super robôs aqui, eles não conheceram os seres humanos, não conheceram os seres humanos. Então o menino é praticamente uma espécie de elo perdido entre a humanidade e esses super robôs, esses robôs avançadíssimos que agora existem na face da Terra. Então eu coloquei isso aqui para ilustrar exatamente essa passagem, né, da possibilidade do robô, da máquina, pensar ou não. Aqui eu fiz essa ilustração do Pink e do cérebro. por quê? Porque o personagem do Pink, né, ele acredita em tudo, ele acredita em tudo. E na verdade, quem acredita em tudo é o nosso próprio cérebro. Nosso cérebro recebe qualquer informação. E quando eu digo que o nosso cérebro recebe qualquer informação, é exatamente o que pode acontecer com o robô, ele também pode receber qualquer informação. O que eu quero dizer com isso? Veja só. Por exemplo, nós temos, hoje, vivendo em plena pandemia, nós temos seres humanos que não acreditam na vacina, que não acreditam na importância do isolamento. Nós temos seres humanos que acreditam em astrologia, nós temos seres humanos que acreditam na transmigração das almas, nós temos seres humanos que acreditam que você pode morrer e depois você pode ressuscitar. Você tem seres humanos que acreditam, por exemplo, que outras pessoas podem nascer de uma virgem, a maioria dos líderes grandes, líderes religiosos das religiões mais tradicionais, todos eles nasceram de uma mulher virgem, e os seres humanos acreditam nisso tudo. Então, os seres humanos acreditam que pode haver uma vida depois dessa vida que nós temos aqui. Então, o ser humano acredita numa fase da sua vida em Papai Noel, enfim, o cérebro eu entendo que ele é uma máquina extremamente sofisticada, mas ele é bobinho, ou seja, ele acredita, ele recebe a informação, o cérebro ele é suscetível de receber qualquer tipo de informação, e processar todas essas informações recebidas de forma fluida. Não significa que essa fluidez, digamos, do pensamento humano seja necessariamente uma fluidez correta, logicamente exata, ou logicamente correta, não significa nada disso, significa que simplesmente nós, nosso cérebro, é capaz de receber informações e processar informações. Então, eu posso receber informações em português, eu posso receber informações em alemão, eu posso receber informações em várias línguas, eu posso receber informações por meio do tato, por meio da audição, por meio do olfato, por meio da visão. Então, o cérebro, ele é, então o cérebro pode receber qualquer tipo de informação de forma indiscriminada. E o que serve de filtro, digamos assim, o que nós podemos julgar como informação de maior qualidade ou de menor qualidade, são outras informações. Então, se o sujeito tem uma formação científica, muito provavelmente essa informação científica que ele recebeu, a formação escolar, a formação científica, vai servir de filtro para que o cérebro dele não adira ou não receba ou não, digamos, não alimente, não nutra ou não valorize informações que nós julgaríamos que são supersticiosas, que são pouco elaboradas cientificamente, tá claro? Então, por isso que eu coloquei essa imagem do pingue do cérebro, porque no fim das contas, a matéria da qual é feita o nosso cérebro, ela é capaz de receber aquilo que lhe for transmitido. Pois bem, vamos sair do campo da fantasia, da ficção, dos filmes, né, para fazer só uma anotação com relação a esse artigo aqui que está disponível na internet. Então, olha só, nós mesmos, a respeito do próprio cérebro, nós tínhamos informações que anteriormente, anteriormente, pareciam que eram informações, digamos, sólidas, mas à medida que a pesquisa foi sendo, mas à medida que a pesquisa foi se aprofundando, nós fomos percebendo, tá, que nós deveríamos, digamos, corrigir essas informações. Então, um cérebro que tenha informações científicas, ele passa a ter critérios para receber certos tipos de informação e descartar outros tipos de informação. Então, olha só, nós tínhamos, até muito pouco tempo atrás, essa ideia de que, eles até colocam como um dogma aqui, de que o cérebro humano teria cerca de 100 bilhões de neurônios. Pois bem, a equipe que discutiu essa informação foi uma equipe de cientistas brasileiros, tá, a Suzana Herculano com o professor Roberto Lente, Roberto Lente, e aí chegaram à conclusão, a partir dos experimentos que eles fizeram, e que está escrito de forma bastante compacta nesse endereço que eu coloquei na tela anterior, né, chegaram à conclusão que, na verdade, são cerca de 86 bilhões de neurônios. A professora Suzana Herculano também conta, explica o processo de contagem dos neurônios, a partir, também, ela também explica o processo de contagem dos neurônios naquele seu livro A Vantagem Humana, tá. Então, temos aqui um outro dogma, né, uma outra informação que o número de células da glia é 10 vezes maior que o de neurônios. Então, isso aqui está em muitos manuais de, 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 muitos manuais de neurociência, de que as células da glia são muito mais numerosas do que os próprios neurônios. Mas, parece que também é uma informação que já foi superada, que, na verdade, nós temos um neurônio para cada célula da glia. Então, parece que são 85, 86 bilhões de neurônios e 85, 86 bilhões aproximadamente de células da glia, tá, ou células gliais. O terceiro dogma, né, isso também está muito, assim, explícito nesse livro A Vantagem Humana da professora Suzana Herculano, de que o cérebro humano é mais complexo que o de outros primatas. primatas. Então, nós, eu sempre li essa informação de que o nosso cérebro, ele é muito maior do que ele deveria ser, tá, e além disso, ele teria um certo coeficiente de encefalização muito maior do que o quociente de encefalização dos outros primatas. E aqui, a mesma equipe conclui que não. Eles falam simplesmente que o ser humano tem um cérebro do tamanho que ele precisaria ter na condição do primata que ele efetivamente é. Então, não há nada de extraordinário no tamanho do cérebro humano se comparado com o tamanho do cérebro do gorila, do chimpanzé, do bonono, do orangotango, tá? Então, é um cérebro normal, tá, comparando com os outros cérebros de primatas, tá? E o quarto dogma é que os módulos ou agrupamentos de células do cérebro contém o mesmo número de neurônios, tá? Então, vejam só, as memórias que nós temos até mesmo a respeito do próprio cérebro ou de qualquer, de quaisquer outras coisas, elas podem ir se sofisticando, elas podem ir se corrigindo. Então, o exemplo claro é esse aqui, né? Olha só, esse livro aqui, esse livro aqui, né, do professor Lent, antes se chamava 100 bilhões de neurônios, sem o ponto de interrogação, tá? Depois que eles chegaram à conclusão de que eram 86 bilhões e não 100, então eles puseram o ponto de interrogação, né? Um exemplo que pode parecer bobo, né? Mas é pra explicar como o conhecimento científico ele se corrige, ele se arruma, né? Eles até poderiam ter colocado 86 em vez de 100, né? Mas aí tem toda a questão editorial e tal, mas tudo isso está muito bem explicado aqui nesse livro que também é uma obra-prima. Vale a pena trabalhar com esse livro aqui. Pois bem, então, aqui, olha só, nesse mesmo artigo temos essas figuras aqui, onde estão os neurônios, né? Então, essa parte amarela aqui, bom, isso aqui tudo é o encéfalo, tá? que nós chamamos de encéfalo. E essa parte amarela é o que nós chamamos de cérebro. Então, temos o hemisfério cerebral esquerdo, hemisfério cerebral direito. Então, aqui, na parte do cérebro, né? Nós temos aqui um peso de aproximadamente 1230 gramas com 16 bilhões de neurônios. Olha só. e aqui no cerebelo, aqui no cerebelo, que é a parte que nós sempre aprendemos que é a parte mais responsável pelo movimento, pela memória procedural, aqui, cadê o meu mouse? Aqui, aqui nessa região aqui, aqui nessa região aqui, nós temos 69 bilhões de neurônios. Tá? Então, olha só, isso muda um pouco a imagem que nós tínhamos do cérebro de que, efetivamente, seria essa aqui a parte, digamos, mais encefalizada. Mas não, nós temos muito mais neurônios aqui no cerebelo do que aqui no chamado córtex. Seja ele o córtex frontal, o córtex parietal, temporal ou ocipital. Depois temos aqui essa distinção, né? Entre a massa branca, chamada massa branca, que é essa parte mais interna, e a parte cinzenta, que na verdade que na parte cinzenta estão a parte do soma, né? Ou do núcleo dos neurônios, e aqui é uma parte onde estão presentes os axônios. Isso de forma bastante grosseira. Tá? E aqui nós temos essa imagem aqui também que é muito interessante, né? Do tamanho do cérebro, do crescimento do tamanho do cérebro humano. Então, nós temos aqui muito provavelmente um dos nossos ancestrais com cérebro pequeno, de trinta centímetros cúbicos apenas, com dois vírgula cinco bilhões de neurônios. Tá? É mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, que nós nos separamos, que nós nos separamos dos outros primatas que são mais parecidos conosco, né? Os chimpanzés, os orangotangos, os bononos e os gorilas. Tá? Então, olha só o crescimento aqui, 170 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos, 900 centímetros cúbicos e 1.200 centímetros cúbicos. Tá? Então, essa aqui é a nossa característica. Então, o nosso cérebro pesa cerca de 1.200 gramas até 1.500 gramas, se contar o encéfalo e o... se contar o cérebro, né? E a parte interna do encéfalo. Então, todo o nosso esforço aqui está sendo no sentido de fazer isso aqui, ó. Mostrar a centralidade da memória como função cognitiva superior do processo de aprendizagem. Tá? Então, muito provavelmente, esse crescimento aqui do nosso cérebro, esse crescimento aqui, tá? Esse crescimento que chegou aqui nesse tamanho, tá? Com essa quantidade de... de... de neurônios, tá? É um crescimento que certamente expandiu basicamente o quê? Expandiu a nossa capacidade de memorizar. E considerando que nós aumentamos a nossa capacidade de memorizar, nós muito provavelmente, tá? Aumentamos também as nossas condições de combinar essas memórias entre si. E é justamente, é justamente essa nossa habilidade de combinar, de concatenar, de dar fluidez a essas memórias, a essas lembranças que nós conseguimos, digamos, organizar, organizar por todo o nosso córtex, é justamente isso que talvez sejam dos fatores-chave decisivos para entender, digamos, as nossas idiosincrasias, as nossas peculiaridades, ou entender por que que nós, talvez isso nos ajude a entender por que nós nos julgamos tão diferentes assim dos outros animais. Agora, nós vamos falar sobre o tempo. Então, a nossa próxima sessão vai ser sobre a memória e o tempo. Como que a memória nos permite organizar a ideia de tempo. que a memória e o tempo vamos lá. Obrigado.